O que fazer depois de zerar o Assassin's Creed Valhalla? O Valhalla é o maior jogo da franquia Assassin's Creed, mesmo assim tem muita coisa que muita gente não sabia que só é possível fazer depois de zerar a campanha do jogo. E uma delas vai explodir a mente de muita gente. Pra começar que depois de você zerar, você consegue pegar o Mjolnir do Thor que fica lá na Noruega. Pra isso você precisa fazer umas coisinhas antes. Pra quem não sabe, também tem os Arcos dos Deuses Nórdicos em Asgard e em Oton High, que adicionam umas 10 horas de história a mais, onde jogamos com o próprio Odin e vamos até os acontecimentos do Ragnarok, que é muito importante pra lore do jogo. Você também consegue ver o final verdadeiro dos Templários no jogo, que pra mim é uma das melhores missões do jogo. E uma das minhas coisas favoritas é ver o final dos Deuses Nórdicos, que você precisa fazer todas as falhas no ânibus pra poder liberar a cutscene secreta.